Fala Rio Drivers, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR E hoje, rapaziada, estamos aqui para mais um react no canal E hoje estamos aqui para mitagens em Supernatural, rapaziada Semana passada eu trouxe Eu Tô Cansado de um Inchester E hoje eu estrago aqui mitagens em Supernatural É o vídeo do canal todinho, mas tá o link na descrição, tá do canal e também do vídeo original, beleza? Segue a gente em todas as redes sociais Mas antes a gente não pode começar esse react perfeito aí sem você deixar o like Sem você se inscrever no canal que ainda não for inscrito Sem você comentar sugestões de reacts no canal Seguir a gente no Instagram, beleza, rapaziada? E também não pode deixar de pedir pedir aí comigo Vamos lá, vamos lá, todo mundo junto, pedir para o diretor soltar essa intro maravilhosa Solta aí, diretor Rapaziada, mitagens em Supernatural 1, 2, 3 Joga na tela Sam, ele é o filho favorito do John Mesmo quando briga, o John não o ama como nunca Você tem orgulho dos seus filhos, não tem? Ah, eu esqueci Acabei com ele Eita Olha o G É muito foda Vocês querem ouvir uma musiquinha? Ei, Gabriel Monteiro Queria saber que você está solteiro Desculpa Podemos ir, tio? Ainda não Acho que agora é um adeus Foi legal Beleza Vamos nessa? Passa esse cara aí, fez um estrago Nossa, é chato demais Nossa, é chato demais Não se mexe não Eu falei que não está comigo Ah tá, pode deixar que eu vou acreditar na sua palavra assim Falei para não se mexer O homem não tem jeito 5, 1, 2, 2, 2 Isso é o que eu vou rif Isso é o que eu vou rif Dirty Fire Flash Blur Blur Ja, é um b**** Eu ainda errei por aqui Vamos morrer Vamos todos morrer O que você viu? Oh meu Deus E o cego, filho da... Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Deixa ele limpar,ARRRRR Você não aprende, né? Neto Entrou no ônibus, Barry Essa cena é espetacular. Essa cena é muito boa. Moleque morre. Não aí nessa cena. Desgraçado. É, eu sou um diabo. Só o Crowley. Bravo. Os vilões mais queridos dar certo. Não tem jeito. Diga, você é um monstro. Eita. Nossa, essa é a temporada que eu mais fiquei. Só olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro. Ficou com a pessoa errada. Não, eu já tô ficando puto já, meu irmão. Essa foi a cena mais... Essa foi a cena mais... Mais o de eu, Sam. Mais o de eu, Sam. Nem do lado do Miguel. Meu irmão não me obriga a fazer isso. Se eu brincar, meu amador. Você aprendeu esses truques comigo. Mas você sabe disso. Olha o Lucifer. Aquela temporada foi por mais um dia, Sam. Brabo, eu. Como clã. Se eu brincar, meu amador. Eita desgrameira. Eita desgrameira. Ah, é o senso sem alma. O senso sem alma é foda. Seco. O senso sem alma é seco direto. É muito complexo. Ah, hum. Se o cara da pizza gosta mesmo da babá, por que ele fica batendo nela? Vem como é que sua mente é poluz, você tem que melhorar e ser. O que eu disse foi que eu estou sempre dez passos à frente. Se me aborrecer, eu esmago. Se me bater, eu bato duas vezes mais forte. Se você me faz de cão, eu faço você de escravo. Só olhando uma lição do Lucifer, hein? Mas não é muito mal, né? Bravo. Esse Jofre é do mal. Uhuh, você não faz ideia. Espera só até... Opa, opa. Não conte. Ainda não li os livros. Você vai ler os livros? É isso aí, Dean. Eu gosto de ler livros. Sabe quais são aqueles sem figuras? Hummm... Se é novo aqui, né? Sou. Comer, dormir, soltar gases. É tudo muito estranho. E até me ocorreu que um dia eu posso morrer. Ele é esquizofrênico. É esse mesmo. Eu faço as regras. Aprendam, vivam, amem. Pronto. Nós temos sua graça, Metatron. Você é mortal agora. Então, ou você responde nossas perguntas, ou o Sam vai... Ele vai estourar os seus miolos. Estamos em vantagem, Metatron. Aprenda, viva, amem. Eu gosto de ler. Eu já te contei daquela vez que ela quase me trocou por três porcos. Valia cinco, pelo menos. Minha mãe me queimava com cigarros. Ninguém liga, Gerald. Lonely. I'm Mr. Lonely. I'm nobody. I'm nobody. Salve, salve, rapaziada. Estou passando aqui no finalzinho do vídeo pra agradecer a vocês. Pode estar aqui, mano, que a gente vai ajudar bastante com a divulgação do vídeo. Cara, se tu curtiu o vídeo, alguma parte do vídeo interessante, deixa aí seu like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa. Um ar, pelo menos, tá ligado? Só pra interagir. E... É nóis, mano. Tamo junto. Falou e até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Rapaziada, que lindo da hora, né? E tem mais, hein? Tem dois trechos que querem que eu trago. Eu vou trazer o internet desses dois vídeos aí, mano. As melhores vintagens da internet. É sobrenatural, né? Tem dois, a parte dois e a parte três eu vou trazer pra vocês, beleza? Caso vocês quiserem que eu traga, beleza? É muito bom, né? A série é muito boa. Essas partes, esses alívio cômicos, né? Numa série que, a princípio, é de terror, né? Depois vem uma série de ação, de dramas, suspense, relações familiares. Mas fica uma série bem tensa. Uma série que prende você da primeira temporada até a 15ª, né? E sim, tem temporadas ruins, mas... Te prende. Não tem jeito. Espero também que vocês tenham gostado do meu react. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Comenta aí embaixo as soluções de melhoria de react. E também... Segue a gente em todas as redes sociais, beleza? Um forte abraço, rapaziada. Valeu! Falou!